Recentemente, em São Mateus do Maranhão, um vigilante reagiu a um assalto matando um dos bandidos que, de fato, iriam roubar aquela igreja bancária. Nós compreendemos com clareza que o profissional da segurança privada cumpriu com eficiência a sua missão. Entretanto, é preciso que o Poder Legislativo Federal cumpra também com seu dever e garanta ao vigilante o necessário porte de arma. Imagine vocês, em situações como essa, em que o vigilante reage ao assalto, mesmo armado, ele tem que voltar para sua casa desarmado, permanecer desarmado, não podendo guarnecer a segurança própria ou de sua família. Isso é um absurdo. Nós apresentamos um programa de lei para que o vigilante tenha direito ao efetivo porte de arma fora do serviço. E precisamos que a Câmara dos Deputados cumpra com a submissão. Presidente Arthur Lira, paute esse projeto e garanta o direito de porte ao vigilante fora do serviço, já!